Um jeitinho diferente e divertido de aprender sobre a preservação do meio ambiente nas escolas municipais de Limeira. Dizem que tudo que a gente aprende na infância a gente nunca esquece. Então, se depender da garotada da escola, o planeta agradece. Uma abelha conhece uma formiga e juntas passam por várias situações na floresta. Quem conta essa história em forma de espetáculo com bonecos é a Companhia de Teatro Busum. Com a peça Floresta Viva, um grupo itinerante ensina as crianças sobre como é importante proteger o meio ambiente e seus recursos. Acontece dentro de uma escola, onde duas chefes da escola de cozinha estão preparando um bolo porque é aniversário da escola. Aí elas saem de cena e em seguida surgem dois insetos, a abelha e a formiga, que elas se relacionam com aquele pedaço de bolo porque elas querem comer. Aí depois que tem essa cena, elas saem e vão para a floresta, que daí acontecem muitas outras coisas, como por exemplo, a floresta começa a pegar fogo. E quando elas se veem nessa situação, elas tentam descobrir o que elas podem fazer para salvar a floresta e preservar o seu habitat natural. A Companhia Busum existe há 12 anos. Antes, as dinâmicas eram feitas em um ônibus todo equipado para receber as crianças. Mas com a pandemia, tudo foi adaptado para ser feito fora dele. Aqui você pode perceber, acaba ampliando, porque as crianças têm mais possibilidade de se distribuir na plateia, para eles também poderem ver. Então fica mais ampliado, a voz também aumenta, então muda muita coisa, o que é muito legal também para a gente como ator, exercitar essa possibilidade. Em Limeira, as apresentações vão ser feitas essa semana em quatro escolas. E hoje foi o dia da escola professora Egli Maria Cia Rocha receber o pessoal. E as crianças amaram. Muito legal, amei! Eu gosto muito de brinquedo articular dessas coisas, e as musiquinhas, os negócios que aparecem. Apenas 20 minutos de peça foram suficientes para dar o recado. E os alunos aprenderam certinho que cuidar das florestas é importante. Eu aprendi que não pode maltratar as plantas. Não é para queimar a floresta. Que é muito feio botar fogo, porque acaba com a natureza. E não maltratar, porque pode acontecer que qualquer dia dá mal para a gente mesmo. O diretor da escola ressalta que dinâmicas como essa colaboram muito com o aprendizado das crianças. O conteúdo trabalhado em sala de aula é reforçado aqui no teatro de uma forma mais lúdica. Ou seja, o trabalho de sala tem um reforço de uma forma mais criativa. E a criança vai levar isso de uma forma mais clara. E a criança vai levar isso de uma forma mais clara. E a criança vai levar isso de uma forma mais clara. Legenda Adriana Zanotto